Eu acho que o Gage me surpreendeu na última luta contra o Tony Ferguson, porque normalmente o Gage é um cara que vai muito pra porrada ali e esquece um pouco da estratégia. Eu acho que ele teve derrota, por exemplo, a derrota dele contra o Ed Alvarez foi assim, na verdade ele, foi muita falta de estratégia, porque o Ed Alvarez chegou a puxar ele pra guarda. Ele poderia, ele quis continuar a luta em pé, chamou o Ed Alvarez pra voltar em pé e foi nocauteado. Então eu acho que, comparando a luta que ele teve com o Ferguson, se ele lutar com essa inteligência, eu acho que é defender as quedas do Khabib ali, o que é difícil, porque é um wrestling muito bom, tem aquele jogo pro MMA muito forte, mas eu acho que essa luta pode ir pra qualquer lado, mas eu acho que o Gage tem um pouco mais de vantagem nessa luta, por ter o wrestling bom também, a defesa de queda e a parte em pé melhor. Eu vejo o Khabib como favorito absoluto. Eu ainda acho que o Khabib... Eu não vejo o Gage conseguindo evitar a pressão do Khabib. Eu acho que o Khabib vai conseguir fazer o jogo dele, vai conseguir botar pra baixo e esmagar ali. Vai ser aquela novela ali. Eu acho que o Gage evoluiu muito nessa derrota que ele teve pro Ed Alvarez e pro Dustin Poirier. Eu acho que ele evoluiu demais, está inteligente, não está fazendo doideira, não está parado ali. Então eu acho que ele é uma pedreira. Eu acho que ele é uma luta ruim pra qualquer um na categoria ali. Ele é uma luta difícil. e difícil, porque ele é duas vezes All-American, então ele tem um altíssimo nível no wrestling ali. Acho que fica difícil do Khabib derrubar ele. Ele é aquele cara que faz você trocar com ele e a trocação dele é bem melhor e tem a mão muito mais pesada que a do Khabib. Então acho que é uma luta muito difícil pro Khabib. Ah, Khabib, na minha opinião, é um animal diferente. Ele é o homem a ser batido no momento do MMA. Não é aquele cara que diz, porra, será que ele ganha ou será que ele perde? Todo mundo fica nessa expectativa. Eu acho que o Gates tem tudo pra bater Khabib, por quê? Ele tem um bom wrestling e tem a trocação muito, muito superior. Eu estive na AKA, antes da luta dele contra a luta de Khabib contra a Conor. E aí o cara muito gentil me recebeu lá pelo nome. E aí, Patrícia, bem-vindo e tal. Mas, assim, eu fui surpreendido vendo o sparring dele. Eu vi o sparring dele lá na academia. Assim, treino se comenta, mas, porra, meu irmão. Eu fiquei extremamente decepcionado com o que eu vi, a trocação dele. Eu já sabia que a trocação dele era ruim. Khabib é um grande campeão, mesmo com a trocação ruim que ele tem. Ele tá fazendo o estrago que ele faz, mas a gente tem que pontuar. Ele não é uma grana completa. Ele dá soco que derruba, inclusive ele derrubou o Bono Magrante, que é um cientista em pé. Soco na cara, soco na cara, não tem história. Mas, mesmo assim, eu não pude deixar de pontuar o nível de trocação que eu vi. Recentemente, eu vi um vídeo dele com a Li. E a Li tá brincando ali, parece que é o Alexandre Luva, de Candeleira. E a Li faz uma finta e Khabib, baixa a cabeça e já faz a menção de meter o pata-cobra. Então, se isso for contra um lutador letal, meu irmão, quando ele baixar a cabeça, ele já apagou a luz. Então, porra, apesar dele ser o post que é, eu acho que o Gates tem tudo pra ganhar essa luta. Não tem o torcida, tá fazendo análise fria. O Gates só não pode cansar. Essa é a grande X da questão. Se cansar, já era, porque a Khabib não paga. O Gates, eu acho que o cara, ele apesar de ser um cara muito duro, de ter um wrestler muito forte, também uma trocação muito dura, eu acho ele um atleta burro. Eu acho ele um atleta, ele é aquela luta contra Eddie Alvarez. Eu estava vendo, eu gosto de joelhada voadora, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um cara que eu vejo joelhada voadora em vários momentos. Então, se fosse eu lutando contra a Gates, naquele momento eu tinha jogado na joelhada voadora no primeiro round. E Eddie Alvarez só foi jogar a joelhada voadora no terceiro round. Eddie Alvarez foi? Foi, no terceiro round. Então, assim, eu não sei se Gates vai querer partir para a trocação, mas eu acho que o Khabib vence. Eu vou ser contra o Patrício. Eu acho que o Khabib vence aquele jogo sólido. Vai ser uma luta muito dura. Eu acho que o Khabib vai fingir ali que vai trocar no primeiro round, a mesma coisa. E na hora de um chute de Gates, ele vai agarrar e levar pro chão e ficar... Eu acho que o Khabib vai ser um chute de Gates.